A gente tem falado aqui durante toda a tribuna, toda a nossa programação sobre a Maratona da Solidariedade. E esse trabalho desenvolvido em parceria com diversos órgãos vem ajudando muita gente, e inclusive uma concessionária de automóveis aqui de Joinville vai realizar doações, gente, olha que importante, para os taxistas da cidade, já que eles também estão sofrendo com a queda no número de corridas. Diminuiu, né? Todo mundo está sofrendo nessa cadeia toda aí. Serão doadas mais de 20 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza, pelos próximos três meses. Olha que iniciativa bacana que a gente vem mostrando para vocês aqui, e agora você vê na tela da tribuna. O Nélio, que é taxista há quatro anos, está sofrendo em dose dupla. Isso porque a esposa também é motorista de táxi. A renda do casal quase zerou. Perdemos aí quase 80%, 90% do nosso serviço, e a pouco da reserva que a gente tinha nesse momento já está quase acabando, e agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Serão doadas mais de 20 toneladas de alimentos e de produtos de limpeza aos taxistas. A ação é da concessionária Metronorte e do Instituto GM, um braço social da montadora General Motors. Nós faremos uma doação através de todos aqueles taxistas cadastrados aqui em Joinville, e os pilotos, porque tem muitos que trabalham, mas não são proprietários do veículo. Temos uma lista onde nós faremos a entrega de acordo com essa lista. É o Sindicato dos Condutores Autônomos de Joinville, o Simcavir, que está organizando a lista de profissionais que irão receber a doação. Basta apresentar o alvará na concessionária e retirar a cesta. A gente fica muito agradecido à GM, à Metronorte, que é um gesto que nós podemos ajudar algumas famílias que estão necessitando mesmo de alimentos, alguns taxistas. Isso é fundamental. Serão distribuídas mais de 1.300 cestas básicas nos próximos três meses. A ação, que faz parte da Maratona da Solidariedade, vai beneficiar cerca de 450 taxistas que têm enfrentado dificuldade nesse momento de pandemia. Nós vamos doar para eles uma sexta em abril, uma sexta em maio e uma sexta em junho. Isso também em conjunto com a NDTV, que é a Maratona da Solidariedade, e a nossa ideia é tentar também estender para as regiões das cidades vizinhas também. Em um momento em que todos estão enfrentando dificuldades, olhar para o próximo pode ser a melhor forma de ajudar e garantir que as consequências da pandemia possam ser um pouco menores. É um apoio, é um falar assim, estamos juntos, contem conosco. A Metronorte, eu como pessoa, eu acho que como empresário, a gente sabe que tem um monte de medos ao redor da nossa cabeça, o desemprego, ou seja o que for, mas agora a gente tem que pensar em solidariedade e a gente se unir e transformar o nosso Brasil. O gesto de doar uma cesta básica pode até parecer simples para quem faz, mas para quem recebe, isso faz toda a diferença. Não é mesmo, Nélio? Oh, bastante, com certeza, já dispensa, já enche mais um pouco, né? Nesse momento a gente comendo, já dá para pensar melhor, né? Com certeza, e assim como os nossos queridos taxistas, existem outras pessoas também que necessitam neste momento, que tiveram a renda bruscamente reduzida, né? E que vai sentir, já está sentindo e muito por conta desse isolamento social aí que nós fomos obrigados a enfrentar para a saúde, né? Por conta da saúde pública também. E é claro, a Maratona da Solidariedade vai continuar, eu quero parabenizar a Metronorte, seu proprietário, seu gerente, o Edson, todo mundo que trabalhou, a NDTV, que encabeçou isso aí também, juntamente com a Polícia Civil, enfim, a Polícia Militar, todo mundo trabalhando. Olha quantas cestas, gente.